Todos os experimentos eram errados. Todos! Preciso de alguém que possa me ajudar. Nos ajudar a avançar a ciência de Azeroth. Oi, oi, Totó! Opa! Bom, então vamos lá. Ah, eu preciso de pão, um queijo de qualidade, e alface, e frango! Hum, esse não. Ah, um franguinho. E agora pão? Então vamos lá, deixa eu experimentar. Psss, aqui embaixo. Você, que é o famoso cientista, o grande dono do conhecimento, o King Kong da ciência, o único, o inigualável, o Big Man. Esse sou eu. Muito prazer em conhecê-lo. Prazer em te conhecer. Tenho uma carta pra você. Obrigado, hein? Espera, eu também tenho uma coisinha pra você. Pega aí. Eu espero que você goste, hein? Bom, deixa eu ver o que tem aqui. Querido Big Man, é verdade que a Terra possui um campo magnético? Assinado Kabum-Estreflark. Ah, tem sim! E veja como é. O centro da Terra é uma rocha quente e líquida chamada magma, muito do qual é ferro. Como a Terra está girando, todo esse magma está constantemente em movimento, o que cria fortes correntes elétricas. Essas correntes, por sua vez, fazem com que a Terra tenha as propriedades de um imã gigantesco, com um campo magnético invisível que começa em um polo e termina no outro. E isso é muito importante pra nós. O Sol está sempre jogando coisas em nós. Como gases e partículas, que chamamos de ventos solares. Se não houvesse nada para detê-los, esses ventos se precipitariam pela Terra e pouco a pouco soprariam nossa atmosfera para o longe longe. O campo magnético da Terra é tão forte e poderoso que é capaz de desviar esses ventos solares pra fora do planeta. Quando esses ventos saltam sobre o campo magnético da Terra, às vezes, eles alcançam o norte ou sul da maior parte do planeta, onde interagem com a nossa atmosfera, criando um espetáculo de luz conhecido como a Aurora Boreal. De certas regiões da Terra, se você olhar para o céu, poderá ver a Aurora Boreal, que se parece com uma coisa assim. É! Os maiores sucessos de Céline Dion! Big Man! Eu posso usar as incríveis forças do magnetismo para tornar minhas criaturas de Hearthstone mais fortes? Com certeza! Tudo que precisa é a carta-aranha-bomba na mão e três cristais disponíveis. Se não tiver nenhum mecanoide na batalha, ela será um lacaio com dois de ataque e dois de vida. Mas se algum mecanoide estiver ali... E digamos que então... Ela esteja ali! Pela mecânica magnético, então ela se torna um feitiço e isso te dará mais dois e mais dois! Além de fornecer o Último Suspiro, que destrói um lacaio inimigo aleatório! É! E agora, de volta ao meu sanduíche! Hum! Ei! Hum! 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 Hum!